E por isso estamos juntos, em missão da altura Eu sei a saudade, um dia vai me desistar Seu amor, o amor, o amor, o que me mandei no prazo Pois bem, fico desesperado, lembrei, me alça É um sofrido, como divino, o ato de cantar Nunca tome essa riqueza, veja que a beleza verdadeira Ele ouve a dor, embora muitos não te compreendam O que Deus lutou em nós, segundo o cidadão pode entender E por isso estamos em qualquer outra cidade Levaremos a vontade, o que Deus ensinou Alimentando essa corrente excelente Gostando a felicidade de jantar A quem ainda não cantou, posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer, pra ouvir a sua voz E cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, em missão de outro lugar Chegando a saudade Chegando a saudade, um dia vai me desistar Ouça a ilusão, um monte de imaneza Chegando a saudade, um dia vai me desistar Chegando a saudade, um dia vai me desistar Chegando a saudade, um dia vai me desistar